Logo, irmãos, luz e goreia Logo, irmãos, luz e goreia Pari terra e de grae ni Tu me oilai, chano, chana, londoni Logo, irmãos, luz e goreia Logo, irmãos, luz e goreia Pari terra e de grae ni Tu me oilai, chano, chana, londoni Tu me oilai, chano, chana, londoni Música Gitar lag, bidez gelae Urrutar na ufai, chana, kitar lag, bidez gelae Urrutar na ufai, chana, londoni Aumare, tu me oilai, chano, chana, londoni Tu me oilai, chano, chana, londoni Música 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 Aumare, tu me oilai, chana, chana, londoni Música